Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje para ensinar você a como gerenciar o seu HD do PlayStation 4, é isso aí, seja o PlayStation 4 normal, seja o PlayStation 4 Pro, tanto faz, é da mesma maneira e isso que a gente vai fazer, ensinar você a deletar jogos, ensinar você a instalar jogos, ensinar você a como dar uma olhada nos seus saves, onde é que eles estão, esse tipo de coisa, para você não perder nenhum save aí do seu jogo, é isso aí, vamos lá, vamos para o sistema do PlayStation para a gente dar uma olhada e para a gente entender melhor aí como funciona o HD do seu Play. Então é isso galera, estamos aqui no PlayStation 4 e vamos dar uma olhada aqui como a gente faz para acessar as informações aqui sobre os jogos baixados, sobre os jogos salvos e tal, aqui no nosso querido Play 4, né? Primeira coisa que você vai ter que fazer, você está vendo, eu estou aqui no menu, sobe e vai lá na caixinha de ferramentas, como todo mundo está acostumado aí, configurações, clica nela e daí você vai entrar aqui para essa aba e aqui nessa aba você vai procurar aqui, vai indo para baixo e vai achar aqui armazenamento, está vendo aqui? Quando você clicar, vai abrir, ele vai dar uma calculada ali para ver quanto que tem, ele já te mostra aí quanto você tem de espaço ocupado e quanto você tem de espaço livre, como você pode ver, eu tenho 75 GB ocupado e tenho 861 GB livre, tá? Mas aqui está muito simples as informações, eu quero ver um negócio mais profundo, então a gente clica aqui para entrar e aqui ele já te dá uma informação um pouco mais categorizada ali, você pode ver que lá em cima tem uma representação maior ali, né? Do sistema inteiro e também tem aqui, ó, aplicativos, galeria de captura, dados salvos e temas, pode ver que está cada um separado aqui bonitinho por tema, né? De aplicativos eu tenho 75 GB instalado, de galeria de captura 42 MB, dados salvos 199 MB e temas 23 MB, tá? Então é isso que está aqui, está explicado bonitinho para vocês, para você ver mais profundamente ainda, você vai entrar aqui em cada um deles, né? Eu vou entrar aqui em aplicativo, ele vai mostrar todos os aplicativos que estão instalados e também quanto que esse aplicativo está ocupando, por exemplo aqui, o Pro Evolution Soccer está ocupando 28 GB, o Fortnite 12, o Street Fighter 5 20 e o The Last Guardian está aí ocupando 13, se eu quiser excluir qualquer um desses jogos, é muito simples, é só apertar o botão Options aí, né? O famoso Start, hoje em dia chama Options e daí vai abrir essa abinha aqui do lado para você excluir o jogo se você quiser, tá? Então, muito simples, muito tranquilo de excluir aqui, no caso agora eu não vou excluir, mas você pode excluir aí se você quiser, beleza? Então, não quero nada aqui, vou voltar, a gente pode ver aqui também galeria de capturas, que é onde você salva ali vídeos do jogo, imagens do jogo e tal, você pode ver aqui, ó, tem todos e tem separado por jogo, né? No Street Fighter eu tenho 165K, no 99 vídeos eu tenho 2 MB e assim por diante aqui, vendo todos os jogos, né? Mesma coisa de novo, se você quiser excluir, aperta o Start e vai aparecer aqui, ó, tudo muito tranquilo, você ainda pode copiar para um dispositivo de armazenamento USB, se você quiser, você pode conectar um USB aí no seu Play 4 e passar essa imagem para o seu USB para você abrir no computador e esse tipo de coisa ou levar para outro videogame, se você quiser levar os seus, as suas imagens do Play, né? Então é bem legal isso aí, dá para você fazer isso com todos, você pode ver aqui, bem tranquilo. E depois a gente tem também aqui os dados salvos que dá para fazer a mesma coisa, como eu te falei, você pode vir aqui, apertar Start e, olha aí, selecionar vários aplicativos aqui, quando você clica, olha aí, dá para você selecionar todos aqui para excluir, né? Você pode escolher, eu quero escolher esse, esse e tal, mas não, eu não vou selecionar todos, vamos entrar aqui no PES e tem aqui, ó, pode ver, tem dois replays que eu salvei do PES, tá? E tem os dados do sistema. Se eu vir aqui, eu posso excluir se eu quiser, se eu vir aqui, eu posso excluir se eu quiser, mesma coisa dos outros, beleza? Entra bonitinho, vê o que tem salvo e daí você deleta. Por exemplo, aqui, ó, vamos deletar aqui, ó, do Far Cry, eu não jogo mais o Far Cry, então vamos excluir aqui, ó, vamos lá, vamos selecionar tudo e a gente vai lá embaixo e exclui aqui os dados do Far Cry, pronto, excluiu, simples e fácil, bem tranquilo, mesma coisa aqui para os temas, mesma coisa muito simples, né? Mas aí ainda tem mais uma coisinha aqui para a gente falar antes de terminar, que é isso aqui, ó, gerenciamento de dados salvos do aplicativo. Esse aqui é só do Save Game, tá? É só dos seus saves aí, dos seus jogos e o que você pode fazer vindo aqui é salvar todos os saves que você tiver dentro de um USB, você tá vendo ali, ó, dados salvos do armazenamento do sistema, então é do sistema do PlayStation 4, temos aqui dados salvos do armazenamento online, que você pode upar aí esses dados, em vez de você salvar num pendrive, você pode upar eles para nuvem, né? Se eu upar ele para o sistema do PlayStation, depois você pode baixá-los de novo e tem aqui dados salvos do dispositivo de armazenamento USB, que é para se você já tiver os dados no USB, você conecta o USB no PlayStation 4, você vem aqui nessa opção, quando você clicar, você pode ver aqui, ó, copiar para armazenamento do sistema, então o que ele vai fazer, ele vai pegar os dados que tiverem no USB e vai passar para o PlayStation 4, então, às vezes você quer aí resetar o seu Play 4, tal, ou comprou um Play 4 novo, o seu quebrou, antes de você trocar, salva esses dados aí, vem aqui, salva os dados, os saves, tal, para o seu pendrive, você tira o pendrive daí, foi lá, salvou bonito, e depois, quando você tiver o seu Play 4 novo, conecta aquele mesmo pendrive aqui, vem aqui nessa opção e ele já baixa automaticamente direto para o sistema, tá pessoal? Então é isso, é muito simples, aqui também tem o upload automático para você escolher se upa ou não os seus dados para a nuvem, né, aqui pode ver que eu tenho habilitados aqui todos os uploads, e é isso aí, cara, é muito simples, não tem muito segredo, é bem de boa aí fazer isso aqui no PlayStation 4. Então é isso, essas são as dicas que a gente tinha para trazer aqui para vocês, espero que tenha ajudado aí você e que o seu Play agora esteja tinindo ali, aquele HD, esteja limpinho, bonitinho, maravilhosinho, beleza pessoal? Mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar aquele monte de joinha aqui para ajudar a gente na divulgação deste vídeo, se inscreva no canal, deixe aí nos comentários sugestões de outras dicas que você quer ver aqui no canal, veja os nossos outros vídeos, siga as nossas redes sociais, e no mais, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, um abraço para vocês e também aquele gostosinho beijinho! Tchau!